Olá meus amores do canal Aninho Medeiros, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo, aqui tá tudo bem, graças a Deus. E o vídeo de hoje é finalizando o cabelo usando a maionese Scala. A maionese capilar nutritiva, ela diz que tem proteína de ovo, óleo de rícino e óleo de argã. Eu tava muito curiosa pra testar esse produto dessa forma, porque eu já vi várias gurus aqui no YouTube usando os cremes da Scala para finalização, então eu resolvi testar no meu cabelo. E sim, esse daqui já é o resultado, mas calma que eu vou mostrar tudo pra vocês. Então esse é o vídeo de hoje, já clica no gostei, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu comentário, não esquece de me seguir lá no Instagram, arroba o Aninho Medeiros S2, tenho postado bastante coisa da minha vida lá no Instagram, principalmente nos stories, então não deixa de me seguir e vamos ao vídeo. Bom, amores, aqui na embalagem ela diz que dá força pro cabelo, ela promete hidratação, ela promete desembaraça para todos os tipos de cabelo. E ela diz aqui que é liberado, então ela pode ser usada em todas as técnicas. Ela é um produto que não testa em animais, então eu fiquei muito feliz com essa nova linha vegana da Scala que não testa esses nossos animais, né? E aqui atrás ela diz que tem três formas de uso, tá? Ela pode ser usada como condicionador, ela pode ser usada como banho de creme pra fazer tipo uma hidrataçãozinha e também pode ser usada como coaxe, tá? Essa aqui, ó, não tem sulfato, não tem parabéns, não tem petrolato, silicone, nem óleo mineral. Ó, um produto ótimo pra gente poder estar usando aí como creme de pentear. Eu sei que aqui na embalagem não diz que pode ser usado como creme de pentear, mas é o creme que também não vai causar nenhum dano, né? E a gente tá fazendo bem pro nosso cabelo, então eu fiquei muito curiosa e tava louca pra testar Scala, maionese como finalizador, então vamos ao vídeo. Gente, eu tô um pouco gripada, mas vai ter vídeo pra vocês, tá? Vou fazer um vídeo super legal, que eu tava muito curiosa, que é pra testar, meninas, essa máscara aqui, Scala Maionese, como finalizador. Desembarasse, então eu vou usar assim para desembaraçar e vou usar para finalizar os cabelos e vamos ver qual é o resultado. Essa é a consistência. Ela é um pouquinho mais consistente que as máscaras da Scala, as outras, mas mesmo assim ainda é bem molinha, ó. Se eu virar, ela cai. Ela demora um pouco pra cair, como vocês viram, mas ela cai. Então vamos aplicar no cabelo. Gente, eu já vou adiantando pra vocês que eu não faço fitagem, tá? Eu pindio o meu cabelo normalmente, faço uma sacolejada dali daqui e os cachos ficam lindos, né? Eu espero que com essa máscara também fique. Eu uso esse tipo de escova. Esse tipo de escova, ela já separa os cachos, então já faz meio que uma fitagem, tá? Vou dar uma dividida aqui. Pegar um pouco mais de creme. E vou colocar aqui. Agora eu vou desembaraçar e já volto. Vocês acompanharam aí um pouco a parte que eu estava desembaraçando. E ele realmente, gente, ajuda sim no desembaraço. Meu cabelo tá um pouco lotado de creme, digamos assim. Porque eu não estou acostumada a finalizar meu cabelo com cremes tão levinhos. Eu geralmente uso mais grossos. Agora eu vou colocar o meu cabelo todo pra trás. É isso que eu faço, gente, sempre. Esse é o meu tipo de finalização. Eu nem chamo isso de finalização, gente, porque realmente eu não faço nada. Eu vou colocar aqui pra trás. Essa parte de colocar pra trás sempre dá uns nozinhos. Uma toalha. Tem meninas que usam camisa de algodão porque ajuda no frizz, né? Enfim, eu uso a toalha mesmo, tá? E agora eu faço assim, geralmente, pra abrir um pouco as fitinhas. Mas eu não fico fazendo fitagem, tá, gente? Já teve época de fazer, mas hoje eu não faço. Eu não faço fitagem, gente, mas uma coisa que eu sempre faço é imitar a joelva do calypso. Imitar a joelva do calypso três vezes. Então eu faço assim. Pronto. Eu faço isso três vezes e pronto, gente. Agora é só esperar secar. Eu sinto que fazendo esse movimento, o meu cabelo meio que separa, sabe? Ele não fica tão grudentinho. E isso ajuda muito na hora da finalização, tá? Não coloco partido no meio, nem coloco de lado. Eu simplesmente faço isso e aí ele vai secar. E daí se eu fizer pra cá, ele também vira. Agora vamos esperar secar. Enquanto isso eu vou fazer uma make porque hoje eu vou gravar vídeo pra vocês. Além desse, mostrando os produtinhos que eu estou usando nos cabelos. Então, até daqui a pouco quando meu cabelo secar. Bom, gente, eu já tô terminando a minha make. Na verdade, hoje eu tô bem devagar porque eu tô fazendo as coisas bem devagar mesmo. Enfim, o cabelo, como vocês podem ver, ele tá quase seco. Aí o que que eu faço? Eu vou fazer assim pra desamassar os cachos, pra dar um volume também. Olha. Aí eu imito a joelhama de novo. Por umas cinco vezes assim, ó. Vou só assim pra despregar o cabelo da raiz. Pelo visto, mas com a finalização muito bonita. Olha isso. Então fica até uma dica pra vocês. Enfim, vou esperar o... Enfim, vou terminar a minha make. Esperar ele terminar de secar por completo. O cabelo já tá quase seco. Eu vou pegar um olhinho qualquer de argã. Esse daqui é da Ienza. Só pra ajudar a soltar mais os cachos. E pra deixar as pontas mais hidratadas. Então eu esquento. E aplico dessa forma. Eu aplico nas pontinhas. Aí o restante que sobrou. Eu aplico por todo o cabelo. Meu cabelo ainda não tá totalmente seco, tá gente? Agora eu vou vir com o pente garfo. Que eu sempre uso. E vou descolando a minha raiz. Isso vai fazer com que dê mais volume. Eu também faço assim. E tiro aqui embaixo. Descolo aqui embaixo, tá? Olha gente, que lindo. Mas o meu cabelo ainda não está totalmente seco. Então agora eu vou gravar um vídeo pra vocês. Que é mostrando os produtinhos que eu estou usando no meu cabelo. Então se vocês estão curiosas de saber quais os produtinhos que eu estou usando no meu cabelo. É só assistir o próximo vídeo. Ok? Este foi o resultado que eu obtive. Eu acho que meu cabelo ficou extremamente definido. Os cachinhos super definidos. Olha. Muito hidratado. Soltinho. Não ficou pesado. Olha isso. Um cheirinho bem suave, tá? Não é um cheiro que vai brigar com o teu perfume. As pontinhas muito bonitinhas. Muito modelado. Gente, eu adorei. Então meus amores, fica a dica pra vocês. Para vocês testarem. E é com esse cabelo lindo que eu vou encerrar o vídeo de hoje. Não esquece de clicar no gostei. De se inscrever aqui no canal. Um beijão. Fiquem com Deus. Tchau. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.